Alô amigo churrasqueiro, confere aí essa receita de frango defumado, acompanhado com macarrão e queijo. É ou não é de deixar a boca virando um brejo, hein? Vamos começar, com o nosso peito de frango. Eu tenho aqui, um belo peito de frango, que inclusive o preço está excelente, não é verdade? E vamos furar todo ele aqui, olha. Você pode usar um garfo, se você tiver um tridente igual o meu assim, olha. Fica bacana também, olha. Fura todo ele. Para dar um sabor especial na nossa receita, eu vou fazer ele defumado. Mas você pode fazer aí, na frigideira da sua casa, mas não vai dar aquele sabor de defumado especial. Se você tiver a oportunidade, faz aí da maneira que eu estou fazendo, que eu garanto que você vai ter uma experiência incrível. Para defumados, é muito comum usar dry rub, que em português, quer dizer, tempero seco. Hoje, é muito fácil de você encontrar dry rub no mercado. Como esse da The Magic, que tem para frango, bovino e suíno. Vai dar um sabor muito especial na sua carne. Como é frango, eu vou usar o The Magic de frango, para aves. Olha só. Passou de um lado, virou, passou do outro. Olha que interessante. Não precisa de mais nada, porque esse dry rub The Magic, ele é completasso. Passou por todo ele. Defumador nele, vamos lá. Esse aqui, é o Minus Defumador. Ele é pré-moldado em menos de uma hora. Você já tem o equipamento montadinho. Ele é robusto, e economiza carvão. Gasta pouquíssimo carvão, ou lenha. Vamos botar aqui, o nosso frango, para defumar. Faz até cheadão, viu? E aqui coloca, carvão e lenha frutífera. Eu estou usando lenha de macieira. Mas você pode usar, a lenha da tua preferência aí. E olha como que ele é prático. O nosso frango, vai ficar defumando aqui, por duas horas. Enquanto ele está defumando aqui, a 110 graus. Nós vamos preparar, o nosso macarrão com queijo. Coloquei aqui, o discão de arado, no meu fogão mestre da cocção. Agora a gente acrescenta, manteiga. Deixa o bichão derreter. Aí você, pega alho bem picadinho, e bota aqui, para dar uma fritadinha. Olha que lindo. Fritou o alho, a gente acrescenta, leite. Acrescentou o leite. Aí você coloca, qualquer queijo que você gostar. Eu estou usando aqui, o queijo cheddar. Queijo prato. Olha que lindo. Espetáculo desse trem. Queijo prato, mas pode ser mussarela. O queijo que você tiver aí. Requeijão. Tempera com uma pitadinha de sal. Pouco sal, porque o queijo já é salgado. Uma pimentinha do reino, para quem gosta. Se não gostar, não põe. E para dar um sabor, um toque especial. Noz moscada. Derreteu o queijo, incorporou um no outro. Olha como é que fica bonito. Aí você acrescenta o macarrão da tua preferência, pré cozido. Só para finalizar aqui ó. Olha o espetáculo que fica esse trem. Olha que macarrão com queijo. Lá nos Estados Unidos, tem um nome estranho aqui, não sei o que lá. Cream cheese? Mac and cheese. Com peito de frango defumado. Trem bonito. Aí você finaliza. Eu não sei se os americanos usam não. Mas o nosso aqui é a moda lá churrasqueiro ó. Finaliza com cheiro verde. Salsinha e cebolinha bem picadinha. Olha que lindo que fica esse trem. Agora é só ir lá pegar, o nosso peito de frango defumado. E vai ser aquele trabalhão. Vamos lá. Até vou levar ele lá para a mesa. Que coisa mais linda. Caramba. Mas vai ficar melhor ainda. Que eu vou pegar, o nosso peito de frango defumado lá. No meu Minus defumador. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Coisa mais linda. Que potência que é esse Minus defumador. Está bonito demais. Olha. Espetáculo. O que você está achando do vídeo? Está gostando? Poxa. Então deixa um like aí para a gente. Ajuda muito no crescimento do canal. Olha isso aqui. Olha esse peito de frango defumado. Olha que interessante. Agora pega aqui o nosso macarrão com queijo. Peito de frango defumado. Chop nele. Bom. Muito bom. Caramba. Que espetáculo. Aquele gostinho de defumado. Muito, mas muito agradável. Que combinação perfeita com esse macarrão e queijo. É impressionante. Faz aí. E me marca lá no Instagram. Que eu quero ver como é que ficou o seu. Mas faça hein. Mas faça mesmo. Boa churrasqueada a todos. Sou diretor do céu. Olha o que. Olha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que bom. O que significa Tempero Seco. No mercado. Ah. Vou começar tudo de novo. Mequen, 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 Mequen cheese, ó! Ih, acabou? É?